Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Baje e hoje estamos com mais um Soletrando aqui no canal Então já vai deixando o like, seguindo nas redes sociais, se inscreve no canal se vocês não forem inscritos E passa nas minhas redes sociais que estão aqui embaixo e no comentário fixado também E gente, o canal dos dois estão aqui na descrição, quero ver todo mundo passando lá, entendeu? Que vai ter parte 2 e parte 3 no canal dos dois Então corre lá e dale e vamos pro Soletrando agora Vamos, dale e... Tchau Clima de floresta e nós vamos fazer Soletrando de clima de floresta aqui irmão Posto, posto Posto, texto aqui fogos Falta o fogo, salta o fogo, sai O, 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 o Ow, o, o Ow, o, o O Nós podemos tudo, tudo o que a gente não pode a gente pode Ae se fui Ó, eu já vou mandar no papo. Eu tô com essa roupa hoje porque... Porque eu senti saudade. Porque tu é traíra. Porque tu é traíra. Agora tu vai ver o traíra. Agora tu vai ver o traíra, seu merdinho. O que você falou? O que você falou? Vem, vem. Um momentinho. Um momentinho. Um momentinho. Um momentinho. Um momentinho. Eu não entendi. Eu não entendi o bagulho, não. Nossa, vem cá. Vem cá. Vem. Nossa, ele vai pegar a cadeira mesmo? Ele vai pegar a cadeira? Ele vai pegar a cadeira? Você vai pegar a cadeira? Espera aí então. Você vai pegar a cadeira? Você vai pegar a cadeira? Galera, calma isso. Você vai pegar a cadeira no bagulho? Vem não, hein. Vem não, hein. Tem o goró? Tem o goró? Tem o gorózinho que hoje eu tô... Tu falou que não podia? Eu sou mais velho que você, ó. Pancada. Tá, eu repetente. Repetente, repetente, repetente. Já que eu sou repetente, então manda o papo aí pra mim. Soleta lá no bagulho que agora vão mandar o papo reto. Soleta Sassi Perere. Vem com o pai que o inimigo cai. S-A-C-I-P-E com acento de vô. P-E-R-E. Sassi P-P-E. Você errou. Eu tenho desgosto de você. Ó o camel do leite. E não dá. Manda outra palavra aí, tio. Vocês não são bonzão no bagulho? Ó. Ó, vai, vai, vai. Pica pau. Vem com o pai. P-I-C-A-P-A-L. Acertou. Não. Eu posso soletrar pica pau? Então soletra. B-A-J-I. Bagi. Otário. Otário, viu? Despeguei. Peguei. Quem que é o Otário? 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 Os caras estragam meu cenário aqui. Almeida, é o meu cenário. Toma, toma. É assim que elas olham pra mim. É assim que elas olham. Galera. E depois elas mandam meu pico. Pico, liro, 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 dando comigo. Tá aqui, MG. Pico, liro, dá. Pico, liro, dá. Que foda. Eu posso mandar uma coisa pra molecada? Então manda o bagulho pra molecada. Eu quero ver só o bagulho. Se você fizer o bagulho certo, você vai tomar logo um socão. It! You've been to the balls! We know tari-tari-ra! We know tararara! Yes, yes, yes! Vamos, vai! Vamos, vai! Vamos! Vamos! Vamos sentar no seu balão. Senta no colchão. Vai fora, irmão! Senta no pauzão. E depois retola pra todo mundo. E vai fazendo um uno. Comprar mais cotinho. Depois joga o uno. Sai daqui, cocão! Sai daqui, cocão! Não, sai do papo! Vai, tio! Pelo amor de Deus! Manda o papo reto logo pra mim no bagulho. O bagulho que me chamou letra. A próxima. Carpinteiro. C. Não, é. K-A-R-P-I-M-T-I-I-R-O. Carpinteiro. Miserável. Vamos embora daqui? Vamos embora daqui? Porque eu achei que tá passando muita vergonha. Vamos deixar ele sozinho aí? Vamos embora? Ai, eu não paro de temer. Eu sei, eu sei. Vamos, vamos, vamos. Olha o que você fez com ele! Olha o que você fez com ele! Vamo embora, vamo embora, vamo embora, vamo embora, vamo embora. Vamo embora, chifuio. Vamo, vamo, deixa esse cara aí. Vai se atuar, vai se atuar analfabetinho. Seu analfabetinho, já disse que você é analfabetinho. Sai, sai! Ó, ó, ó. Esse cara tá falando muitas neiras, chifuio. Eu vou soletrar agora sozinho. Eu vou dar um de pirona pra ele! Dá um de piroca pra ele. Não é esse não. Eu vou dar outro tipo de piroca. Vamos, chifuio! Prepara a bunda! Que bagulho. Não, é injeção. É injeção. Essa injeção aí... Tô pensando que a gente tem ideia torta, ele que tem ideia torta aqui, esse cara tem ideia torta aqui. Ih, mas é a torta, Badi! Ih! Pensando no pau que eu salpiquei em você. O que você falou? O que você falou no bagulho? É, só por causa de você ter cabelo grande ou gostosa? Tom! Tom! Sai, gostosa! Sai, gostosa! Sai, gostosa! Sai, gostosa! Ixi, tio! Gostosa é sua mãe, aquela que faz a rosquinha bem quentinha. Ixi! Sai daqui, tio. Sai daqui no bagulho. É só botada nas velhinhas, só não dá na treinadinha. Vai, bebê! Toma! E toma! Vai, vai! Só botada nas cachorras, só botada nas galinhas, só botada nas cachorras... Não chora. Eu sei que seu pai pegou fimose. Ele tem fimose mesmo, eu também tenho. É só papo torto, tio. Só papo torto. Eu já falei que não ia gravar mais vídeo com você por causa dessas merda aí, ó. Por causa dessas merda, que é só você que atrai coisa bosta. É sempre você, tio. É sempre você. A culpa é tua, tio. Eu vou deixar a roupa aqui, eu vou sair da tomã. Não quero mais. Vocês são todos desgraçados. Eu vou sair da tomã e ó... Eu não quero mais vocês como meus amigos, tá bom? Eu nunca fui seu amigo trouxa. Toda vez essa palhaçada. Eu trago moleque, não sei porque eu tento ainda, não sei. Tô falando sério, já tirei a roupa. Continua. Faz seu papel de trouxa na internet. Ó, eu quero saber só a última palavrinha pro pai mandar a braba agora, que eu sou monstro no bagulho. Eu vou falar o que o Shifuio tem. Hemorroida, vai. Solete hemorroida. Vou mandar o papo agora. Hemorroida. Hemorroida. E... M... O... R... A... O... Quer dizer? Hemorro... E... D... A. Hemorroida. Hemorro... Hemorro... Hemorroida. Eu acho que isso é muito. Hemorroida. 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 Um. Um. Nossa, tio. Isso é muito burro, né? Un. E aí? Um. Isso é meio triste, né? Ele não teve uma educação. Eu acho que... Tenho certeza que ele é o sexto tipo de pessoa que odeia escola, que vem falando que não vai de fora. Ele só sabe ir resolvendo a porrada lá. Ele acha que... É o dono de tudo. Isso me deixa entre testícios. Olha, Jão. É poucas ideias. Vou mandando agora. Em cima da batida, vem com a sua prima. Sua prima já caiu e eu já peguei. Se você não gostou, cala a boca, meu rei. Tá queimente. Ele tá cheirando a pinto. Que que você falou? Tá cheirando a brinco. A brinco, brinco, brinco. Brinco lindo. Dá só um golinho aqui, ó. O cheirinho. Uma coisa de tutti e frutti. Eu vou rimando agora. Em cima da batida, vem comigo que agora vou soletar tutti e frutti. T-U-T-I-T... Não, F-U-T-I. Turti e frutti. Ó, quer saber um bagulho? Vou rimar a última palavra aqui, tio. Manda logo papo reto que eu vou finalizar o bagulho aqui. Fala aviação. A-V-I-A-C-O. A-V-I-A-D-O. 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 Você é isso mesmo. A-V-I-A-D-O. Você é o viado mesmo. Vou finalizando isso aqui que tá muito bagaceira, entendeu? Eu não posso participar, não. É isso aí, galera. O vídeo acabou aqui, galera. Vai lá no meu… Vai lá pro próximo. Vai lá pro próximo que eu vou… Eu e o cara aqui… Vamos pegar ele, vamos meter a porrada. Vai pro próximo. Vai, vai, vai. Pelo amor de Deus, eu vou embora. Ixi… E aí… E aí… E aí…